Beba este suco por 7 dias e esqueça a gordura da barriga. O excesso de peso é uma das principais causas de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes e hiperfeição. Estamos todos conscientes de que muitas pessoas lutam com esse problema todos os dias. E para ajudar essas pessoas, trazemos essa receita super eficiente. Ingredientes 250 ml de água 1 meia maçã verde 1 colher de chá de mel 1 talo de aipa E 1 patia de abacaxi O modo de preparo é simples. Basta bater tudo no liquidificador e tomar em seguida. Tome em jejum Em um período de 7 dias Você precisa também de uma dieta equilibrada e uma rotina de exercícios para que o efeito seja rápido e eficaz. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti